Há poucos anos aqui em Balnear Camburu foi construído esse mole, que é basicamente uma passarela que leva as pessoas pra dentro do mar caminhando. Antes disso, não existia nada nessa região ali, eram apenas pedras que separavam o rio do mar. Além de ajudar a deixar a praia mais limpa, esse mole também acabou formando um mar é boa para ondas. Só que a onda não tinha pressão, e isso mudou quando fizeram o largamento da praia onde a areia foi mais pra frente, e as ondas acabam quebrando nessa nova areia. Sendo assim, eu decidi entrar no mar num dia do ciclone em alto mar, pra ir lá ver se realmente tá rolando essas ondas, se é possível surfar de peito nelas, pegar um jacaré. Sendo essa a missão do dia de hoje. Fala comigo, bora ser bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Estamos aqui em Balnear Camburu, na região norte, rapaziada. Tô com a GoPro 9 hoje, pelo motivo de que a gente vai pro mar, tá rolando as ondas giga. Se não surgiram os vídeos passados, entrou um ciclone, só que tipo, ó, tá uma frente fria, mas abriu o sol hoje, tá meio variando muito, cara, tá meio estranho. As ondas tão rolando ainda, tem uma onda nova aqui em Balneário, que até hoje eu sempre quis surfar e não consegui, mas eu não vou de prancha, eu vou no pelo mesmo. Porque é lá na norte, ó, lá na ponta, lá onde rola as ondas. Eu vi um surfista lá, tá ligado? Então eu vou chegar lá, rapaziada, tô solo hoje, com a onda trabalhando, a gente tá com a mulher, a gente tá viajando. Só a mãe hoje tava em casa, mas daí eu chamei ela, mas como eu ia pro mar, talvez não combinasse, né? Então, a gente já tá na praia aqui, ó. Como eu vou pegar a onda, eu tô com as liga, ó. O intuito delas é segurar minha nadadeira, cara, pra eu não perder, tá ligado? Eu vou levar na dúvida e vou mudar ali naquelas ondas, ó. Como chegou a frente fria, eu tô com a roupinha aqui, ó. Como é que o cara não sinta frio no começo, depois de uma hora e pouco, tu já sente. Ó como é que tá, ó. Primeiro dia de feriado, rapaz. Pascuinha? Primeiro feriado vai dar uma enchidinha de novo aí da Páscoa. Olha a loguinha aqui, ó. Cara, a praia tá uma loucura, véi. Quando dá ressaca assim, estraga tudo a praia, véi. Tipo, cara, eu trabalhei com ele uma temporada já. Tem a galera de pranchinha lá, com o boy e tal, ele já tá alertando eles pra sair. Caramba, aqui não tá fria não, véi. Rapaz, nosso objetivo, tá vendo mole? Agora que existe o mole, que é aquele negócio de pedra que vai até a ponta, não existia isso. Ficava aqui, ó. Como existe agora, quando dá o mar grande, tem ondulação que quebra ali, tá ligado? Então eu vou tentar surfar de peito aquela onda. Vamos ver o que que nada se enrola por lá. O boy ar que endureu, a movimentação, a coragem. E é isso. Vamos jogar. Bom, ontem, o primeiro dia da frente fria, eu caí sem roupa nenhuma e fiquei, acho que, um mole um pouco na água lá, em cabeçudas, e não senti frio. Só fora. Fora tava muito frio, porque o vento tá frio. Tá ventando e tá entrando um vento gelado, cara. Acabei de entrar um molequinho que tentou surfar, não consegui entrar no mar. Porque o mar tá relativamente grande, assim, tá? Nossa, tá quebrando as bombas. Olha o tamanho das bombas quebrando. Mas aqui do lado, ó, tá vendo que tá sem onda aqui, ó? É a formação da corrente. Então se eu quero entrar pra ir pro fundo do mar, onde não quebra onda, eu vou entrar nessa corrente. Em resumo é isso, rapaziada. Pra entrar, é entrar na corrente. Pra sair, sai numa onda. Resumidamente. Olha a bala. Entrando uma série boa, cara. Caralho, o mar não tava assim lá de fora, véi. Tá até meio maior aqui dentro. O negócio tá mais sério que eu esperava, rapaziada. Vocês vão ver de perto. Daqui da GoPro não dá pra ver tanto. Mas na corrente ela não quebra, então é muito mais fácil de entrar, né? O pessoal tá indo pra surfar aqui, ó. Caramba, a menina ali, mó nova, tentando prender aqui, véi. O cara tá cuidando, mano. Isso aqui não é mais pra treinar surf. Ah, dia bom pra surfar, hein? Como é que tá? Já vai? Tá aprendendo a surfar, não? Tô aprendendo. Ó o Mark veio prender, pô. Que bicho doido. Cuida da corrente aí, sapo. É lógico, tamo junto. Valeu, prazer aí. É isso, rapaz. Três, ó o corajoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É difícil dar uma maracinha aqui em Balneário, galera, com ondas maiores assim, tá ligado? E entrei de boa, vocês viram que eu não converso, a entrada é importantíssima. Essa corrente que eu entrei, eu entrei tão fácil porque é a maior corrente de Balneário Camboriú. Olha quanta espuma que vem até aqui fora, cara, qualquer pessoa que caiu ali, vai ser arrastada aqui, ó. Exatamente onde eu tô, mas pra lá é onde acaba a corrente, a pessoa vai ser arrastada. Imagina que você não sabe na data e ia acabar aqui onde eu tô agora, em poucos segundos, cara. Eu falo adrenalina porque quando eu sinto uma situação de sobrevivência, minha adrenalina bate, ou uma coisa nova. Não bateu aqui, eu entrei dando risada porque não é mais tão novo, já peguei um mar maior. Na medida que tu vai evoluindo, vai se acostumando, vai pegar uma experiência e vai ficando mais habilidoso. Olha o encontro da Marinha ali, ó. Cara, gente boa, acenou pra mim, velho. Gente boa, cara. Primeira vez, cara da Marinha acena. Que eu faço assim, o cara faz de volta. Não sei se deu pra ver na GoPro. Pra quem não sabe, se eu cruzo os braços, quer dizer que deu ruim. Se eu abro os braços, assim, os dois braços, tá tudo certo, foi o que eu fiz pra ele. Fiz assim, ó. Só que se eu cruzo, os bombeiros lá dentro, os salva-vidas já sabem que deu ruim. E o cara do quarto dos helicópteros também. Tanto é que quando era salva-vidas, quando passa o helicóptero dos bombeiros, o militar, tem que abrir os braços pra mostrar que tudo certo. Como eu tô sozinho no meio do nada aqui, né, sem prancha, vai sempre bom avisar. Bora, rapaz, vamo lá pra onda. Eu quero muito surfar aquela onda. Tô mandando a baga lá. Tem um negócio boiando ali, cara. Parece um coco boiando. Tô arrotando shake até o menos de vir. A temperatura da água tá bem de boa, já tô acostumado. Cara, só essa liga que tá mexendo no saco, porque ela não é feita pros águas e não é pra beira. Ah, vou ter que pegar uma reação nas pessoas ali. Só tem muita gente ali, velho. Já tô reparando que a onda ali é gorda aqui, cara. É difícil surfar por isso. O que tem ali? Ah, a igreja aqui, cara. Tem uns caras tentando surfar, ó. Essa onda ali, ó, rapaz, tá torando nas pedras. Vamo ali, vamo ali. Ela já veio formando daqui essa onda. Tem que cuidar que esses dias um cara veio surfar e bateu, deu com a cabeça nas pedras aqui. E no mole, o cara deu com a cabeça por ali. Nossa, a corrente tá sinistra aqui, velho. Caralho, velho. Meu amigo que correntou na bruta. Ó, tô remando aqui no parado. Caralho, velho, essa corrente tá mais forte que é logo que o relógio. Olha que bonito que ficou isso aqui. Tá louco? Aqui é um treinamento, basicamente. O cara aqui fica batendo perna sem parar e não sai do lugar. Parece uma piscina de treino. E é bem comum. Em ponta de costão, formar corrente. Toda a água quente do mar, ela volta. Olha quanta gente, cara. Folhadão bombando. Olha lá, volta. Muito gordinha a onda, velho. Que galera, velho. A água tá voltando por ali, ó. Deu aquela baixar na série. Tá bem demorada pra entrar as ondas aqui, velho. E aí? Como é que tá a trinca? De boa? Ah, o trinca ali é raiz, velho. O bicho que quebra as ondas. Cara, a corrente tá levando muito, rapaziada. Que corrente bruta, velho. Meu, legal que tá enchendo de gente aqui no Malho. A gente fica comprando turismo com rovalinho, rovalinho. Não formou, tá gordo. Tá difícil entrar, rapaziada. Aquela não engorda, velho. Acho que tem que ficar perto das pedras, mesmo. A mais eu não estaria entrando. Meu Deus, a corrente é tão forte que ela não consegue ficar parada no lugar, velho. Que ridículo. Que mais é bom. E aí? Ah, a cansa vai surfar de peito dessa onda, velho. Nossa, ó, onde eu acabei? Tem que cuidar a GoPro, porque ela faz muita pressão na câmera. Alguns momentos depois. Olha a corrente que faz isso aí, velho. Meu, você tá perfeito. Eu volto pro fundo de dois palitos por causa da corrente. Ó, parei de bater perna. Meu, cara, eu vou comprar um negócio pra botar na palma da mão pra surfar a onda assim, ó. Imagina que da hora. Eba! O grisinho foi ali. Tinha de boa. A bolinha vindo. Pequena essa, essa tá pequena. Ó, eu vi, cara. Na boa mesmo. O Tringa falou que vai melhorar, cara. Agora, quase que eu tô sem relógio. Ele falou que agora seca, amarela e dá uma melhorada. Tem que poupar a bateria, velho, pra esse momento. Tô com a minha vaga, safado. Realmente dá uma grandinha boa aqui, rapaziada. Cara, na real, eu vou começar a voltar a ativar a prancha aqui. A gente não vai incidir. Tá bom, tá gorda. Ó, tá vindo umas vagas. Tem que poupar a bateria, rapaziada. Esse negócio vai ficar bom. Ó, molequinha ali, ó. Ó, esse aqui surfe, hein. E aí, monstro, como é que tá? Não tive gasto pra entrar nela. Faltou fôlego. Dá uma lidagem. Ah, tô sem fôlego. Tenho que recuperar. Vou poder dropar a vala. Pia, assim que vai pegar. Caralho, é varrido. Pra descansar, eu reduzo meus batimentos e encho o pulmão de ar. Então, eu tô sempre com muito ar no pulmão. Dizendo quando eu volto de uma natação dessa. Aí, eu consigo boiar a casa sem fazer força. Essa é a tática do descanso. Eu tomei um litro d'água, rapaziada. Cara, tomei um litro d'água. Tente pegar um no meio sem ar. Abre a boca pra respirar. Mosquei, acho que eu peguei um do gurizão. Porra, essa eu peguei ela, hein. Cara, eu quase senti a killia dele na minha mão. Tão perto que eu fuso a câmera. Bom, na hora tá tipo um, sei lá, que pico do mundo. Que a galera fica no deck assim, vendo o surfer lá. Que da hora, isso aqui eu já não tinha visto ainda. Vai virar meu novo local, meu novo spot. Ó, rapaziada, por sorte, experiência, eu vim de roupa. Se tivesse em roupa, eu já ia ter que ter saído. Agora, eu tô só a vão de temperatura ainda. Tipo, eu tô na água aqui já, sei lá, uma hora e pouco. Acabou a série, perdi, acho. Olha a mala. Travou a perna, travou a perna. A câmera na pontua. Olha o gurizão lá. O gurizão quebrou a mala, véi. O canhobrinho na pontua é f***, rapaziada, vai pra c***. Nunca teve uma câmera na vida. O músculo trava e fica duro. Aí você tem que se relaxar e soltar ele. Uma vez eu estive nas duas pernas juntos. O começo da câmera é melhor sair, que o músculo já tá começando a ficar fadigado, né, véi? Travadaço o músculo da perna direita. Eu vou esperar um pouco antes de caber. Tem que dar uma massageada, relaxar o músculo. Ele só trava, cara. Tu não consegue mais mexer o músculo. Quem pedala e tal, tem isso direto. O cara vai ficando resistente, mas quando força muito, dá over. Eu tô muito tempo nadando aqui, ó, mais de uma hora e pouco. Quando tu vai, faz uma movimentação diferente do que tu tá batendo perna. O músculo meio que buga, sei lá, não sei, ó. Sempre é num movimento diferente, tipo, na piscina, às vezes tu não vai dar pé, tu bate com a ponta do pé. O músculo acha que vai trabalhar, não trabalha, ele trava. Pra mim, sempre é quando pega uma onda e toma um capote, alguma coisa assim. Pegando jacaré é mais comum. Mas não dá pra ver, acho. Essa perna aqui, ó. Só travou. Tá beleza, rapaziada, que diazão. Fim do dia maravilhoso pra tá pegando jaca. Ainda bem que eu saí de casa hoje, era umas 13 e pouco, tava cansado. Falei, cara, vou sair gravar aí, ó. Deu que deu. Esse dia é maravilhoso. Espero que tenham curtido, rapaziada. Um beijo pra vocês, é nóis. Agora aquele salve, pessoal. E aquele salve, pessoal, para o Ricardo Santos, do 9 e meia. Salve, boizinho, coraçãozinho, foguinho. E o Eric do lado, salve, boi. Tamo junto, rapazes. Um beijo pra vocês, é nóis. E tem.